Salve, autêntico, C.A. Ó nós de novo, ó Mas peraí, o que é que cê quer conversar? Eu tava aqui e você preferiu estar lá O meu olhar, sabe, sempre foi seu Mas não percebeu, infelizmente me perdeu E tá querendo novamente me ter Mas hoje em dia é o que eu falo pra você Sua indecisão afetou meu coração Eu querendo respostas e você não sim ou não E agora que eu consigo te esquecer Que papo eu decidi não conseguir viver Na vida eu posso encontrar milhares Mas que nenhum seja como você Que só me quis por pura vaidade Eu te avisei que ia me perder Eu que só queria que fosse meu Mas não percebeu que tava no olhar Você que destruiu o paraíso E agora é tarde pra se lamentar Salve, salve, autêntico, C.A. Todos os direitos do vídeo reservado Tamo junto!